Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pro canal aí, família No vídeo de hoje, família, a gente vai falar aí sobre qual caixa escolher pro seu projeto de automotivo Lembrando mais uma vez, rapaziada, não sou especialista nisso, mano, não sou profissional nisso Mas eu mesmo que mexo com meu som, e tipo assim, como tem uns vídeos já falando de som automotivo aí no canal Eu trago esses vídeos pra vocês aí, igual que eu postei o último vídeo aí Falando sobre o módulo 2 ohms e o alto falando de 4 ohms Hoje a gente vai falar sobre caixa de som automotivo, rapaziada Minha experiência, rapaziada, minha experiência Já usei dois tipos de caixa, não usei a FooTrap ainda Mas muita gente fala que ela é boa Mas enfim, vamos meter marcha no videozão aí Espero que vocês gostem Não esquece, já fortalece nós no like aí, se inscreve no canal Deixe seu comentário aí, rapaziada, embaixo Sobre o que você achou do vídeo E sobre outro vídeo que você gostaria de assistir aqui no canal Beleza? Então vamos meter marcha aí, rapaziada Rapaziada, lembrando que tem vários tipos de caixa no som automotivo pra grava Tem vários tipos de caixa, só que nós vamos falar sobre três As três comuns que tem, mano Que é a FooTrap A frontal normal, simples aí que todo mundo já conhece E a Euclides, mano Que é a famosa caixa canhão, né? Eu acho que a Euclides é a famosa caixa canhão Vamos lá, vamos botar a canhão? Vamos falar, caixa canhão Eu já usei a frontal e já usei a canhão Uso a canhão A canhão eu já tive duas dela, mano Já gostei bastante Apesar que a frontal, todo mundo sabe que ela toca melhor Toca mais forte O alto-falante tem um desempenho melhor Então, mano, não tem como eu falar pra você Já vou falar a verdade aqui, rapaziada Que não tem como eu falar pra você qual que é a melhor caixa Porque, mano, a caixa melhor vai ser pra você, mano O que você vai achar, entendeu? Tipo assim, pra mim, eu acho a melhor caixa canhão Por quê? Por mais boniteza e dá pra mim colocar o LED, entendeu? Eu gosto de colocar o LED Então, já pra você, depende do projeto que você vai montar no seu soma Então, pra mim, eu acho melhor a canhão Pra mim Só que, tipo assim Por quê? Porque eu gosto de colocar LED Que nem agora vocês viram aí o novo grave que eu coloquei no soma E a caixa é preta, o grave é branco Então, ali, demonstra a carcaça do alto-falante Demonstra o ímã Então, pra mim, foi o que eu mais gostei Mas eu já usei a frontal Todo mundo sabe que a frontal aí, ela toca bem melhor Só que tem também a FUTREP A FUTREP, pra quem não tá ligado, é aquela caixa frontal Estilo, do mesmo jeito da frontal Só que ela é um pouquinho recuada pra dentro Tipo, dois centímetros, um centímetro Que você ainda consegue colocar a fitinha de LED ali ainda, rapaziada Só que, tipo assim, o ímã fica normal Ele não... O alto-falante, ele fica normal Ele não fica invertido com o ímã pra fora Só que, mesmo assim, dá pra você colocar o LED E a caixa normal, rapaziada Você não consegue colocar o LED Mas, porém, você consegue colocar strombo Só que vocês estão ligados que o strombo Vocês vão ter que colocar nos cantinhos aqui, assim Em cima ou embaixo E daí, beleza Só que, tipo assim, em termos de ganho, mano Eu nunca fiz, nunca testei, nunca medi, nunca vi nada Mas, pelo que eu escuto, todo mundo fala Que a frontal, ela toca bem melhor, rapaziada Tanto a Euclides como a frontal normal Por quê? Porque ela fica do jeito que os alto-falante é Que é pra frente E você consegue ganhar um pouco mais de litragem na caixa Então, por isso que você consegue ter um desempenho melhor E já a canhão, mano, você perde um pouco de litragem Por causa do túnel Que é a famosa canhão, né? Por causa do túnel lá Que é onde o ímã fica, né? Que ela fica invertida Então, você perde um pouco da litragem da caixa Se você tiver espaço Tipo assim, se você for montar seu som numa carretinha Numa saveiro Numa picape aí que seja E você conseguir ganhar espaço Ter espaço pra poder Ter litragem Aí sim Sua caixa canhão vai tocar Show de bola Agora, se você é num caso igual eu Que nem meu carro, mano Meu carro é um sedã, rapaziada Que, mano A única caixa que eu achei Pra poder entrar dentro do carro Foi essa que eu tenho Já tentei botar outras caixas Não consegui Até mesmo a frontal Por ela ter um pouco mais de litragem Ela é um pouco mais funda Ela não entrou, mano E a única que eu consegui foi essa E tipo, foi uma caixa que eu nem mandei fazer, mano Eu já achei usada E chegou lá A caixa coube, velho Já tentei várias vezes botar outras Não deu Fui esses dias aí Atrás de outra caixa Que o mano tava vendendo Eu achei ela um pouco mais bonita Que a minha Chegou lá A caixa também não entrou E mesmo assim Eu falei Ah, mano É o jeito de ficar com essa caixa aqui Ou então um dia Eu vou fazer uma do mesmo jeito dela Uma nova Tipo assim Ali atrás vai ser a mesma Vai ser tudo a mesma A única diferença que vai ser É que a caixa vai ser mais nova, né, mano Eu falei Ah, então vou deixar isso daqui Se acabar mais um pouquinho Pra depois eu ter que mudar de caixa Beleza Então, rapaziada Não dá pra Pra poder falar pra vocês Qual que é a caixa melhor, mano A caixa melhor vai ser o seu gosto E o seu projeto Tipo assim Se você quer um som pra racha Ah, vai na Euclides Vai na Na full trap Vai na Na frontal Porque as caixas aqui Vai ter melhor desempenho Tipo assim Se seu carro for um carro fechado Se você não tiver espaço Agora, se você for pra racha E você tiver espaço De botar uma canhãozinha boa Aí sim Aí dá pra você montar seu projeto Agora, se seu som for pra qualidade For pra Como é que fala? Não for pra racha For pra você curtir seu som, mano Vai na canhãozinha, mano Que dá pra você botar um LED Enfeitar tudo bonitinho Os estrombos Tudo certinho Que aí vai ficar top Vai ficar mais show de linha Essa caixa de canhão Que eu tenho agora Já é a segunda Pra quem não tá ligado aí Não acompanhou o canal Desde um tempo aí atrás Eu tinha outra canhão Que era só com grave Só de 15 Um target 3K E eu tinha LED nela E eu gostei muito Daquela caixinha, mano Pensa na caixinha que tocava O grave Que vinha gostoso, mano Só que aí Aí eu fui Mudei o projeto E agora eu tô com essa canhão aí Que é com dois graves de 15 E eu Mano Pra falar a verdade pra vocês Eu gostei dela Só que ainda não tive um resultado Tipo 100% com ela Porque Eu coloquei um alto-falante nela E tal Só que aí começou A dar problema nos alto-falantes O alto-falante deu problema Eu tive que comprar outros Igual vocês viram aí Só que depois Quando eu vim descobrir, mano Não era o alto-falante O problema Nem a caixa Que eu tentei trocar de caixa Pensando que era o problema da caixa E não era O problema era do módulo Então No momento Eu tô com o meu som desmontado Desmontado assim Entre as A caixa de média tá ali O grave tá no carro Só que porém Eu tô sem o módulo, mano Por quê? Porque o módulo tá na manutenção Pra poder conseguir arrumar ele É... Pra poder trocar 100% Aí eu vou ver O desempenho da minha caixa Se vai tocar bem Ou se não vai Mas pelo que eu vi Que eu fiz o teste Coloquei um TA700 Mais o João E quero agradecer até o João Que fortaleceu com o módulo aí Rancou o módulo do painel Do carro dele Do painel de módulo Rancou pra nós fazer esse teste Pra ter a real certeza O que era o problema Se era a caixa Se era o alto-falante Ou se era o módulo E quando a gente colocou O módulo dele, mano Os graves tocou, velho Tocou muito bom, velho Não tocou 100% Mas tocou bem Bem melhor do que tava antes Aí foi na real intenção Que eu falei Ah, não Vou pegar meu módulo E vou mandar na manutenção Chegou lá Mandei o módulo Tá até agora com o cara lá O cara fez os testes, mano Os dois botãozinhos de ganho Tava com problema Foi aí Eu falei Ah, mano Então tem razão De eu ter estragado Meus dois alto-falantes Aí é onde é que tava o problema Mas é isso aí, rapaziada É que eu tô falando pra vocês O projeto vai variar Do seu gosto, mano O meu gosto é caixa e canhão Mas não quer dizer Que você não possa montar Uma frutep Não pode montar uma frontal Se for pra racha, mano Vai de frontal Vai de frutep Se for pra boniteza Pra qualidade Essas coisas Tipo assim Você quiser curtir Só seu sono Não quiser botar racha Essas coisas Vai na canhãozinha, mano Fica bem mais chave Fica bem mais da hora Você consegue colocar LED Dá pra você fazer Umas cores bem interessantes Mano Não tem Pra mim é canhão, velho Se eu puder Toda vez que eu for montar Um projetinho Eu vou montar caixa e canhão Por quê? Eu não monto som pra racha, rapaziada Eu já falo isso pra todo mundo Eu não monto som pra racha Eu monto meu som Pra poder tomar minha cerveja Curtir meu sonzinho sossegado Colocar meus LEDs Ficar bonitinho Curtir virada de ano Curtir Natal Que é o que eu mais gosto Mas pra racha Assim Eu não Não foco muito não, mano É tanto que Eu nem boto muita bateria Eu só uso uma bateria Pro som e a bateria do carro As duas E só Por quê? Porque eu não foco muito Em racha, mano Se fosse pra me focar Em racha Eu ia botar o grave frontal Que é pra ter um desempenho melhor Logo de cara Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano É só pra Pra falar pra vocês Que, tipo A melhor caixa é a frontal Só que, tipo assim Vai sempre do seu gosto, mano Tipo assim Se você quer pegar uma caixinha Eu queria pegar uma caixinha Frontal Não Eu queria pegar uma caixa boa Que tem um ganho bom Só que eu queria colocar o LED Então você vai na Na full trap, mano Porque a full trap Os autofrante vão ficar virados Pra frente, normal Só que vai ter aquele espacinho Da borda Que dá pra você Colocar o LED Agora se você falar Ah, não, mano Eu quero boniteza Eu quero um negocinho mais Então vai na canhão Se você falar Não, eu não quero Botar LED Quero pra racha mesmo Ah, então vai na normal Na frontal, mano Beleza, rapaziada É três tipos de caixa simples aí Que é a full trap A frontal normal E a canhão Essas três caixas Tem vários outros tipos de caixas Tem caixa com grave escondido atrás Tem caixa Que você olha assim pra caixa E você fala Nossa, é só um grave Só quando você vai ver Tem outro grave no fundo Só que você não dá pra ver Tem caixa com três graves Tem caixa com os imãs Que fica assim, ó Porque normal fica assim, né Tem caixa que fica com os imãs Tem caixa que fica com os imãs Tem vários tipos de caixa, rapaziada Tem vários tipos Tem paredão com oito Quatro graves Oito graves Só que o foco do vídeo aqui Foi tipo essas três caixas Mais clássicas aí Que quase todo mundo usa Então, na minha opinião Eu vou de caixa canhão E a sua Comenta aí no vídeo aí Deixa seu like E tamo junto Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos E, rapaziada Não esquece, mano De comentar aí Qual o próximo vídeo Que vocês querem, beleza? Tamo junto Deus abençoe a todos E valeu!